Eu tenho vivido muitas lutas que têm causado feridas dentro de mim E cheguei a perguntar-me, onde estavas tu? Pensei em parar em meio à aflição, querido Senhor, sentir a tua mão Buscando em ti uma direção Mas aprendi que na vida tudo tem um sentido Eu descobri que sempre queres o meu bem E que ao final será muito melhor o que virá É tudo parte de um propósito O teu amor me guardará Sempre estivesse aqui Tua palavra não falhou E nunca me deixou Descanso minha confiança em ti Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o vovô Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o vovô A Ele a glória 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 A glória